Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje é aula 9 do curso Trade para Iniciante. É um curso indicado pra você que tá começando, porque é aqui que eu vou trocar uma ideia direta. Com você, iniciante, vou tá passando por todos os pontos aí. Beleza? Hoje eu vou falar de time frame. Antes de eu falar de time frame, eu deixo o like, compartilho o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você é iniciante, o que você tá achando desse curso, se você é iniciante, se esse curso já te ajudou, porque 90% do público aqui do meu canal é pró. Entendeu? Você que chegou agora, você tem que estar lá no meio de escala. Tenho certeza que muita gente aqui vai comentar, pô, Marcelo, não tá falando de time frame, mas não sei o que. Não, é assunto bacana pro iniciante, entendeu? Então, muita gente que tá no meu canal já opera pra caramba, já segue há muito tempo. E pra você que tá chegando agora, esse é o curso indicado, beleza? Trade para Iniciante. Time frame. Time frame é o seguinte, o time frame ele vai definir diretamente o seu estilo operacional. No gráfico você tem a disponibilidade de operar vários time frames. M1, M5, M15, M30, H1, H4, diário, semanal e mensal, por exemplo, no Forex. Se você começar a sapiar por todos os times frames, você vai ficar tonto, você não vai enxergar informação nenhuma e dificilmente você vai conseguir operar com qualidade. O segredo é você tá ali meio que sempre operando as regiões que você pré-definiu. A jogada de time frame é uma jornada longa, porque vai depender muito de como você assiste os meus vídeos aqui. Tem muita dica, né? Todo estudo que eu faço é uma puta aula sobre time frame, por exemplo. Se você perceber, o meu estudo, ele sempre começa o que eu chamo de gráfico maior, o time frame maior, né? E a minha execução da ordem é sempre no time frame menor. Isso falando da FireMate a seco, porque também a gente pode usar a FireMate com 3 time frames, semanal, M15, M1, por exemplo, que eu utilizo no Show OSD. Então tem sempre ali, é uma variedade muito grande que você pode estar utilizando. Eu não gosto de ser o dono da razão, eu gosto de deixar você livre. Mas na FireMate a seco mesmo, é sempre dois time frames, né? O gráfico semanal, eu começo as minhas marcações. E no gráfico menor, eu faço a minha execução. O time frame que eu vou escolher para fazer as minhas marcações, vai influenciar diretamente no tipo de trade que eu estou realizando. É por isso que geralmente você não consegue chegar num take, tomo um stop de bobeira. Porque às vezes o seu take está num time frame errado, você está buscando uma expansão, um alvo errado. Entende? Então é importante ser objetivo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu, por exemplo, gosto muito de operar o Forex. O Forex é descentralizado, ele funciona 24 horas por dia. Ele não tem uma sede. Não tem um horário ali. Então, óbvio que tem os horários de volatilidade. Mas ele não tem um horário. Muitas vezes a entrada acontece até antes da sessão. Por exemplo, eu opero o Shaw SD. Às vezes a entrada acontece antes de Londres, por exemplo. O Forex eu gosto muito de operar, por exemplo, começar o meu estudo no semanal. Eu gosto muito de começar o meu estudo no semanal. E executar a ordem no M15. Por que eu começo o estudo no semanal? Porque eu estou buscando uma expansão de um alvo justo para a semana. Quando eu olho ali no domingo, eu falo, hum, o mercado vai romper ali. Na semana ele está buscando aquele ponto ali. Eu vou entrar aqui e vou buscar aquele ponto. E se bater ali, eu estou satisfeito. Então, eu não estou preocupado em abrir e fechar essa ordem no mesmo dia. Embora 80% a 90% das ordens que eu abro no M15, semanal para M15, de 80% a 90% são fechadas no mesmo dia. Eu não me lembro do último dia que eu fiquei dois dias nas ordens, por exemplo. Mas eu quero que vocês entendam que eu não me sinto obrigado a zerar no mesmo dia. Então, o dia vai fechar e eu não vou zerar no dia. Sacou? Eu não estou preocupado se eu vou bater o resultado no dia. Embora a maioria das operações fechem no mesmo dia. Então, essa é a característica do semanal para o M15. Vamos supor que eu queira abrir ordem todo dia. Eu quero operar todo dia. Abrir ordem. Operar dentro da sessão. Eu quero operar a sessão, por exemplo. Aí você pode descer o tempo gráfico. Você está buscando o alvo mais curto. Por exemplo, se você começar o seu estudo no diário e operar o M5, por exemplo, você vai ter mais possibilidade de realizar um trade ali, de abrir e fechar a ordem dentro da sessão. Um diário para M15 e M1. Semanal para M15, né? São marcações que você pode fazer para trades mais curtos. Quando você projeta o M1, por exemplo. O M1, você está fazendo saídas para M1. Saídas muito curtas. Tá certo, Marcelo? Eu entrar, eu analisar ali o semanal. Eu posso olhar o M15. No vídeo anterior que eu coloquei aqui no meu canal do YouTube, eu dei uma dica bem legal de marcação. Depois você assiste. Olhou o semanal, projetou no M15. Aí viu uma situação no M1. O executor do M1 buscou um take no M1. Porque o mercado está rompendo uma região importante do semanal, do M15. Aí no M1 você projetou um take, também pode. É uma saída mais curta. Eu posso, por exemplo, utilizar o M1 para tirar o risco da operação. Utilizo o M1 para tirar o risco da ordem. E deixo o meu take no M15, por exemplo. Continuo com o take, baixei o risco. Então, tem várias formas de jogar com o time frame. Se você for analisar um gráfico mensal, também você vai encontrar boas regiões. Por exemplo, eu olho a dólar e eu faço marcação no mensal. Tem uma frequência bem interessante que eu gosto. Dólar e N também faço marcação pelo mensal. O que vai definir o quão rápido ou não vai ser a tua ordem, é a questão do timing. Então, por exemplo, o M15, ele é um gráfico muito tranquilo para operar. Mas ele não vai te garantir que você feche essa ordem todo dia. Se não for o teu problema, está tranquilo, entendeu? O M1, o M5, são operações muito mais rápidas, com álvulos mais curtos, ou não. Se você for usar também para fazer só uma trava de proteção, também dá. Gráfico de uma hora. Aí eu vou falar agora dos gráficos mais lindos de todos. Que nem eu e nem vocês operam. Por quê? Porque nós é tudo besta. Eu gosto muito do M15, tá ligado? Eu gosto muito do M15, mas os maiores gráficos são os melhores para operar. O correto é você entrar com a mão menor e operar os gráficos maiores. Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que quando aparecer o primeiro cara que opera 5M8 em gráfico de 4 horas, numa paridade foda, o cara vai ganhar muita grana. Entendeu? Com a paciência e tal. Particularmente, curto muito o gráfico M15. Semanal para o M15, para mim, da minha rotina, é o que eu me adaptei. Mas o gráfico maior, ele é muito melhor. Sempre. Isso é qualquer técnica gráfica, tá? Então, o gráfico H1 é para o cara que quer fazer um trade, quem sabe, de nem fechar ele na semana, por exemplo. A chance dele fechar o trade na semana é muito grande quando ele executa no H1. Mas a chance dele fechar no mesmo dia já é muito menor do que no M15. Então, quando ele abre no H1, ele não tem tanta chance, assim, de fechar no mesmo dia como no M15. Como eu falei, 80% ou 90% fecha no mesmo dia. Agora, no H1, é um pouquinho mais lento. Então, é uma posição que você está buscando em abrir e fechar uma ordem ali na semana, mas ainda, se você virar a semana com essa ordem aberta, também está tudo certo, entendeu? Você não está preocupado em nem fechar na semana. O H4 é a mesma coisa. Aí, já é garantido que você vai ficar mais de uma semana na ordem, entendeu? Você vai ficar ali um take na H4, por exemplo. Isso para execução, gráfico de execução. Você vai ficar mais de uma semana. Então, a gente tem que ir ao diário, por aí vai. Então, você tem que entender que o gráfico maior, ele serve para você começar o seu estudo. Então, você vai começar o seu estudo pelo gráfico maior, mas é o seu gráfico de execução que vai definir diretamente o tempo e o tipo de operação que você quer realizar. Galera, você pega muita dita, eu sou day trade, eu sou escape, eu sou... Você é mais... Eu sou trade, filho. Eu sou trader. Eu faço o que o mercado me dá. Se o mercado está me dando ali um day trade, amém, é day trade. Se o mercado está me dando dois, três dias na hora, é assim que trade, entendeu? Só não faça scalper. Porque scalper, na minha opinião, o scalper é aquela operação que você entra e zera no dedo, né? Porque scalper é curtinho, é segundo, você fica na hora e entrou e zerou no dedo. O problema do scalper é o seguinte, quando você toma um stop, né? Se você recuperar ele, é foda. Então, eu não faço tanto scalper porque não tem porquê eu zerar no dedo. Eu gosto de... Quando vocês já viram em vários eventos aí, né? Eu não zero no dedo, já deixei dinheiro por não zerar no dedo. Já deixei minha milha por não zerar no dedo. Então, os dois tipos de operação que eu faço, as maiores jogadas de time frame, são essas. Só tomem cuidado, né? Só tomem cuidado porque às vezes você está ali analisando o gráfico, está querendo buscar um take e às vezes o mercado não está aí no seu take porque você está buscando um take longo, lá no semanal, lá no sei lá, um take no mensal. Então, dá uma olhada para os take M15. As regiões, enquanto você está perto das regiões, se vale a pena. Então, é importante saber jogar com os tempos gráficos. Isso aqui é o grosso, né? Porque o pau lado mesmo você vai aprendendo no dia a dia, entendeu? Não tem como. Não pode ser preguiçoso. Como é que você vai ficar dominando o gráfico? Assistindo todos os vídeos do Marcelão, todos os vídeos meus operando, analisando o mercado, todos os vídeos meus, criando um estudo, principalmente os estúdios do Min, que são os melhores vídeos que você assistir. Entendeu? Para você assistir aqui no canal. Os vídeos que tem eu diretamente no gráfico, né? E aí você vai entender a importância de cada time. Quando eu vou lá no maior, faço a marcação, volto no M15, vai aqui, executa, busca aquilo. Essa jogada é com o tempo. Beleza? Já deixa o like, né? Puta hora aí de time frame aí. Podia cobrar... Se eu fosse... Se eu trombasse vocês na rua, ia cobrar 50 conto nessa aula aqui. 50 conto. Beleza? Então já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima aula. Valeu? Abraço. Tei, tei, tei.